Olá amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma das mais importantes cidades aqui da Serra Catarinense que é a cidade de Urubici, estou saindo aqui da cidade de Bom Jardim da Serra pessoal e na beira da rodovia tem uma cascata bem bonita, que é um ponto legal para se parar e inclusive existe uma churrascaria aqui chamada Churrascaria da Cascata que eu já almocei lá e é muito bom, vale a pena então fica a dica para vocês aí que estiverem passando pela Serra Catarinense entre Rio do Rastro e Urubici Música Música Acabei de chegar aqui no Parque Mundo Novo e Cascata do Avencal em Urubici para entrar no parque o ingresso custa 30 reais e eles não aceitam cartão de crédito melhor trazer dinheiro tá pessoal aqui a gente vai ver uma cascata que é a cascata do Avencal, ela tem em média 100 metros de altura é todo um paredão de pedra na volta, é muito bonito agora tem uma passarela de vidro aqui a outra vez que eu estive aqui no parque, já faz alguns anos não existia essa passarela de vidro, então vamos conhecer Música 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 Pessoal, tem um rapaz atravessando aqui na fita, acho que é High Line o nome desse esporte tá fazendo a travessia nessa fita aí, caminhando Música Música Mesmo estando ancorado pessoal, tem que ter coragem de fazer isso, eu por exemplo não tenho Música 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 Pessoal, agora eu vou acessar a plataforma de vidro aqui Música 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 Como eu falei para vocês pessoal, tem diversas atividades aqui dentro do parque Música 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 Pessoal, quem quiser passar o dia dentro do parque, eles servem almoço, lanches e bebidas Música 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 Pessoal, além de visitar o parque aqui na parte alta, quem quiser pode fazer uma trilha e ir até a base da cascata Música 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 Pessoal, aqui é a estrada que dá acesso até o Morro da Igreja, aqui em Urubici Música 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 Pessoal, olha a neblina que tem aqui hoje, a serra está interditada. A CIDADE NO BRASIL Está muito frio aqui, tem um vento muito gelado. Totalmente fechado de neblina pessoal, não tem visão nenhuma aqui da serra. Essa serra aqui é no mesmo estilo da serra do rio do rastro, com as curvas sinuosas. Mas hoje a gente não consegue ver nada aqui. Aqui é a parte alta da serra, onde tem os dois paredões de pedra. Vou deixar uma foto para vocês verem. Então é isso amigos, essa foi minha passagem aqui por Urubici. Infelizmente por conta do clima, não consegui filmar bem a serra do Corro Branco. Por falta de atenção minha também, não verifiquei antes de vir até o Morro da Igreja. Também não consegui fazer a visita lá. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.